Feito 10 A sua vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de resaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim Eu vim acabar Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de resaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também